Gente, a gente vai fazer um vídeo novo no canal e hoje é um vídeo do Sonic, mas um vídeo bem velho, brincadeira não é velho não, é um filme que é velho Também eu vou retrocar pro novo, que lançou 3 de fevereiro de 2020, então bora começar pegando o sticker E pra que eu esqueci de falar pra vocês, o nome dessa coisa aí é PixArt, né? Uma coisa pra você, né? Você Tô esperando, meu, tô esperando Aí, boa, é porque demora pra carregar, gente É isso, isso sempre acontece Nossa Deixa aí Deixa aí Nossa Só que eu não sei como apaga, né, gente? Pelo amor de Deus E agora? Parabéns Vou pegar de novo Vou pegar de novo Só fazer isso Deixa eu ver Não, não tá ainda, né? Tá, vou pegar isso Tá, vou pegar isso Ó, deixa eu apagar isso Deixa eu apagar isso Boa Boa, boa, boa Tá, boa, gente Tá aqui de boa Tá aqui de boa Né? Né? E eu vou pegar Agora vou pegar o sapato Ok? Agora eu vou pegar o sapato Que o sapato Tá aqui Neste aqui também Né? Tá no Sonic Movie Sonic Movie Vou pegar Sonic The Red Rock Também, né? Pra não voltar Ah, não Não vai ser esse Tinha outro lá Não tinha? Tinha outro lá Isso daqui, ó Vai ser esse Vou pegar isso E a marca da cega Pronto Certo Vou ir lá No sticker O jeito tá aqui Vou pegar o logo Da cega Vou finilando Um pouquinho Eita Tô finilando a foto O tamanho que é, gente Pronto Vou pegar Vou pegar As coisas aqui Fica quieto E Vou pegar também As Continent As coisas aqui Eu vou pegar Eu vou pegar essa perna Aqui de novo Porque Vou fazer uma montagem Vou pegar de novo Vou dobrar ela Vou pegá-la mais uma vez Aí que eu vou fazer uma montagem Pegá-la de novo Ah, não Tá tudo Ok, ok Não, eu já fiz Não Eu queria que eu Aperna pra outra perna Antes Saco Viu Bom, tá Tô tentando Pegar Essa coisa aqui Metade Difícil Difícil Pronto 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 Chega Tem como apagar Deixa eu ver Não Maravilha Só que não tem como apagar o desenho Que tá a parte de trás, gente É isso Isso que é o problema Vou lá de novo Cadê? Ah, eu passei Tá aqui, ó Sticker Sticker Shhh Não aguento Eu vou pegar essa perna aqui E eu vou pegar alguma das pernas Alguma das pernas do Sonic, né? Sem mexer Que ele tá carregando quieto Aí vai Eu vou apagar as coisas Hã? Você Tá Ah, não Isso aí demora, gente Demora Vou pegar Vou pegar outro Vou pegar outro Tênis Olha isso Que tênis eu vou pegar? Que tênis? Não vou pegar o Sonic, não, hein? Fique ligado Que tênis eu vou pegar? Que tênis eu vou pegar? Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Tem nada, gente Tem nada Não vou pegar esse tênis Quero Eu quero isso daqui, ó E se dá E se dá Shhh Sacanagem Nem cabe Nenhuma perna serve Mas eu dei essa daqui, ó Essa daqui, ó Que tá aqui no meio, ó Essa daqui Dá Mas não dá Pra carregar direito É isso É muito chato É isso Pelo amor de Deus Eu vou pegar uma coisa Com uma coisa azul Deixa eu ver Eu tinha uma ideia Não vai pegar, não Não vai pegar, não Não Ah Tem um pé aqui, ó Gente Que eu não tinha visto Que tava aí, gente Então Eu vou pegar Eu vou pegar Pega 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 não Fio Tá rodando a cabeça Do Necos Ali, ó Tudo bem Se não vai Ah Tava carregando Volta Deixa carregando Tava quase carregando Eu acho 10, 16, 10, 16 Não dá, gente Não dá Não dá Certo Acho que eu vou pegar Esse daqui, ó Porque ele lá em cima Não dá Ó Isso daí Dá Falei Vou borrachar tudo Não Ah O Sonic Deixa eu apagar Agora eu vou pegar Esse pé aqui Nossa Que alto, hein Que alto Não Mas esse pé não Ah Deixa eu dar uma ideia Deixa eu dar uma ideia Uma ideia Não dá Pegar outro Ah Ah Esse pé aqui, ó Não era aquele lá É esse pé aqui Ó Ó Ó Ó Ó o pé dele Vou virar ele Ó Deve ser esse Só deve Só deve ser, gente Vamos ver se é Vamos ver se é Vamos ver se é mesmo Não Não Restaura Tô restaurando tudo, meu Pelo amor de Deus Não aguento, Sepp Eu aguento Eu aguento, sim Certo Vou pegar esse pé aqui Vou aumentar ele E olha Olha só, gente Mas só que não cabe Tão direito assim Porque Aparece o sapato do Sonic Velho Acho que é melhor Pegar um Não tá dando, né, gente Galera Eu já achei um sapato Bom aqui Que era isso daqui, ó No sticker Isso daqui, ó Então vou pegar mais um Tem que achar um, né Na verdade Que não Um não passa, né Qual? Tem que achar um Ih, acabou Galera Eu já terminei Espero que vocês tenham gostado Dessa coisa aí Que eu fiz Deixe o seu like Inscreva o canal Então Valeu